Antenados da Geral está de volta, está aqui iniciando mais um programa abençoador para a sua vida. Quero agradecer a Deus pela sua audiência, dizer que você é o patrimônio da Boas Novas. Espero que o programa de hoje possa te abençoar de forma tremenda, que toda sorte de bênção repouse sobre a sua casa. Hoje no Antenados na Geral, nós vamos falar sobre seitas e heresias. Um tema aí que vai pegar fogo hoje aqui, espero que você goste. Vamos lá, para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor da comunidade cristã Novo Dia, César de Carvalho. Tira o dia, meu filho. Eu cismei com esse dia, é porque tem o César de Carvalho, tem o César de Andrade e o César Carvalho. Você não mistura as coisas, não. Só tem dois César aqui. É, um bonito e outro feio, tá bom? Inclusive, o pessoal estava brincando com ele, que ele gravou aqui com a gente um especial de Natal, chamaram ele de Papai Noel, porque ele tinha aquele cabelo e na televisão fica branco. Eu fico com a pena do Papai Noel. Espero que seja um bom programa, meu amigo, por isso que eu estou zoando. Mas assim, eu espero que seja um bom programa, espero falar muito pouco, porque eu espero que os nossos amigos sejam mais apologetas do que eu nesse ambiente. Ele tem a barba maior aqui, parece, então a gente vai aprender mais com os mais experientes. Ah, em termos de barba, se o assunto for barba, pode ser que eu tenha um pouco mais de experiência. Também, para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor bacharel em Teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo. É professor de Bíblia no Informe Instituto Metodista de Formação Missionária na Agência Malta. Pastor Herbert Nogueira, seja bem-vindo ao Antenado Zógeral. É um privilégio estar aqui com vocês, espero que o programa seja muito bom. Ele também, que é pastor de jovens da Igreja Batista da Orla de Niterói, bacharel em Teologia, publicitário e músico, Fabiano Bispo, seja bem-vindo. Obrigado, uma alegria poder estar aqui, espero poder aprender, contribuir também com esse tema tão importante aí para todos nós. Ele também, que é coach integral, advogado, escritor e pastor-presidente da Terceira Igreja Batista em Realengo, a Dilson Batista. Prazer, Pabllo, estar aqui novamente. É sempre uma oportunidade de Deus nas nossas vidas estar aqui ladeado por pessoas tão bonitas e tão inteligentes. que só tem pera, eu sou o menor da casa. Bonita, olhei logo por cima. Já começou pelo César, né? Não, não, que conseguiu ter a coragem de desbancar o César de Andrade, eu imagino. Olha aí, réplica, agora uma réplica. Não, não, eu só queria também saudá-lo como técnico do Palmeiras, o time campeão brasileiro, a Dilson Batista. Olha aí! Esse nome tá ficando famoso, né? Famoso. O programa hoje tá de alto nível, hein? Vamos lá, então eu vou fazer rapidamente a leitura da abordagem. Seitas e novas religiões estão se expandindo em proporção sem precedente no mundo todo. Cada uma delas professando ser detentora do mais recente caminho para o esclarecimento. Hoje vamos falar das seitas e heresias. Lembrando que as seitas, elas não se resumem apenas em religiões que não professam o nome de Cristo. Mas também tem as seitas que utilizam o nome de Cristo. Então, vamos lá, pastor. Quero começar aqui pela voz da experiência, que é o ouro da casa, que é César Andrade. Carvalho, rapaz. Olha só, cara. Então tá vendo que eu acho que eu tô surfando. É muita onda, né? César. A grama que você oferece na sua igreja é verde? O que significa, meu amigo, é seita e heresia. Como é que a gente faz para poder esclarecer para o nosso telespectador a respeito disso? Tentar ser simplista, tentar ser objetivo. Embora muitas vezes você possa usar até mesmo o ambiente da Bíblia para construir um pensamento filosófico religioso, é toda a crença, e aí vou dizer a meu juízo, como cristão, toda a crença, que tira o Cristo da centralidade que descentraliza o Cristo, desloca o Cristo para qualquer que seja a posição, por qualquer que seja a intenção, a meu juízo está prestando um desserviço e pode ser considerado uma espécie de seita nesse ambiente. Então, até mesmo a igreja romana, no sentido, quando ela acrescenta meios salvíficos diferentes daquilo que a Bíblia propõe como Cristo, como salvador, como mediador único, também pode ser considerada, de alguma maneira, seita nesse sentido. Então, é difícil você categorizar, porque ninguém assume-se seita, ninguém diz eu sou uma seita. Ele pressupõe aquilo que ele está dizendo como uma verdade, só que a verdade é escamoteada pelo pensamento e pela reflexão individual. A relativização da verdade é, talvez, a mãe das principais seitas do nosso tempo. Então, vou pegar esse gancho aqui do pastor César. Então, vamos aqui tentar tirar alguns pontos para determinar, para conhecer uma seita. Um deles é diminuir a divindade de Cristo. A gente pode considerar... A descentralização. A centralização, ou então, o poder também. A gente pode pensar que o poder, ele se espalha em outros meios também. Não coloca o poder somente em Deus, mas através de uma revelação. Por exemplo, o cara receber uma revelação que não é das Escrituras. Aquela nova revelação, considerar aquilo como um novo poder. Um poder com a mesma autoridade que a própria palavra. Será que a gente tem esse ponto também? Um terceiro ponto que a gente pode abordar e para discernir uma seita hoje em dia. Eu vou dizer do ponto de vista da ciência da religião. Seita para a ciência da religião é uma religião menor em relação a uma religião estabelecida. Então, por exemplo, os cristãos do primeiro século já foram uma seita dos judeus. Porque, em relação ao judaísmo, os cristãos eram uma religião minoritária. Então, nesse sentido, a seita é sempre nessa relação da religião minoritária em relação à religião dominante. A gente pode entender também que o exclusivismo pode ser uma característica também de uma seita. Porque, por exemplo, só tem salvação se for dentro daquele ambiente, daquela doutrina, daquele circo. Porque, às vezes, a seita tem essa característica. Não, ninguém está... A salvação só está no meio de nós. Eu, na verdade, penso que a seita é uma nomenclatura. E aí, eu penso realmente, dentro do ponto de vista da ciência da religião, que ela é uma nomenclatura da religião dominante. Então, por exemplo... Ela é pejorativa. Pejorativa. Então, eu acho que é sempre um problema a gente falar que alguma coisa é uma seita. Porque, por exemplo, você olha para os pré-reformadores, eles eram considerados hereges e considerados pregando uma nova seita. Então, o que é seita? Eu acho que, se a gente for por um caminho de... Falaram em Atos, se não me engano, 24, os discípulos de Jesus, que eles faziam parte da seita dos nazarenos. Jesus era considerado ateu para o povo daquela época, né? Porque Jesus não cria em Deus como os religiosos da época acreditavam. Então, é interessante. Como é que a gente pode... Adilson, vamos lá. Olha só, um dos sinais que você está perguntando aí, como é que a gente pode identificar? Um dos sinais que eu acredito é que a seita, se é que a gente pode classificar alguém como seita, porque eu também tenho minhas dúvidas, né? De classificar alguém. Mas um dos sinais que eu vejo, além desses todos que foram citados, é a questão da materialização da fé. As pessoas, elas, na seita, entre todas as características, é muito comum também materializar. Ele pega a fé num objeto. É sabonete, é o sal, é alguma coisa... Pode ser que o sincretismo... E isso faz com que a pessoa seja atraída para aquele lugar, baseado naquela forma de trabalhar. Coisa totalmente diferente da Bíblia, né? Uma das coisas que você já falou é a respeito dessa fundamentação. O cristianismo se fundamenta em Cristo, enquanto que a seita, em geral, tem um fundador que não é Cristo. É aquele que recebeu a revelação. E ele passa a ser quase que o dono daquele negócio. Então, todo pastor que está lá naquele grupo, ele obedece o quê? Uma ordem do poderoso da seita. Então, mas quem somos nós, né? Míseros, mortais, quem somos nós? Para classificar alguém e dizer assim... Acho que o que o Herbert fez... Aquele ali é seita. Eu não tenho essa capacidade. O Herbert construiu aqui uma visão e um conceito, acho que extraordinário. Sim, extraordinário, concordo. Que aí já dá para a gente uma estrutura e um trilho, né? Pelo menos foi importante. Pastor Fabiano, um dia desse estava conversando com o pastor, ele estava definindo, né? Ele estava definindo assim. Ele falou, a igreja tal, Ela utiliza esses objetos para poder identificar a fé, manifestar a fé. Ela é exclusivista, ou seja, ela não se relaciona com nenhuma outra igreja. Ela é sozinha. Ninguém penetra, ninguém sai. É tudo só ela. Uma outra... O sincretismo também, que faz parte, né? Buscando alternativa de outras religiões. Então, assim, aí ele falou, Essa aí é uma seita, não é considerada uma igreja. Será que uma definição como essa a gente pode considerar como válida? É uma definição mais no campo do pejorativo, não do campo da definição mesmo com base no estudo. Porque, por exemplo, vamos lá. Sincretismo, né? Você falou do sincretismo. A própria igreja católica, ela trabalhou com o sincretismo, aqui no país. Em algumas... Os seus santos e tudo mais. E a gente não pode considerar a igreja católica uma seita. A questão das peças, né? E o Urd, ela usa muito isso. E é caracterizada até por alguns pastores como seita. Eu não sei se do ponto de vista da ciência e religião a gente pode falar isso, né? Então, assim, se eu quiser tornar pejorativo o meu conceito sobre a igreja, eu posso chamar de seita. Agora, é interessante a gente ter essa leitura, né? Seita, se não me engano, vem da palavra de... de secto, né? De ser separado. Então, assim, o próprio conceito em si já não se aplica às definições que a gente enxerga no meio hoje sobre seita. Popularmente, seita vai soar para a gente como aquele grupo realmente bem fechado, pequeno. Isso é uma definição interessante. Ele normalmente é pequeno, por isso que os cristãos eram considerados seita, porque, para pensar, se você fosse judeu, inclusive, naquela época... Também é... Poucos de nós... A gente talvez teria algum pé atrás, porque você vem numa religião estabelecida como o judaísmo, vem uma galera que começa a se levantar, naturalmente vai gerar uma certa desconfiança. O que você disse aí, inclusive, aponta o seguinte, quando você pega a associação religiosa que você citou na estruturação do que seja seita, ela, e esse movimento, é considerado por alguns judiosos como o novo catolicismo, porque ele pega as mesmas bases do catolicismo romano, porque você não pode negar o sincretismo, o exclusivismo. Por exemplo, há alguns anos atrás, antes de... Eu não lembro qual o concílio, mas a salvação passava, evidentemente, pela participação e pela igreja. A salvação se dava pela igreja. Então, hoje, quando você pega a agremiação religiosa que você citou, você vai perceber a mesma coisa. Então, nós poderíamos, quando a gente fala de catolicismo, nós não estamos falando de uma igreja nesse sentido, nós estamos falando de um movimento mais voltado para aquele universalismo, não para o atendimento de toda uma identidade sociológica. Então, é muito complexo, por isso que eu achei extraordinário a contribuição do Herbert, quando ele traz para a gente a contribuição da ciência da religião, quando ele aponta, de maneira muito pragmática, aquilo que poderíamos definir, que é a ideia de quem venceu a batalha, contar aquela história. Ele sempre vai contar de maneira que a quem perdeu seja sempre ridicularizado, seja colocado de maneira menor. Maravilha! Falamos um pouquinho aqui sobre seita, mas ainda queremos saber também mais sobre o que é uma heresia, como encontrá-la, como defini-la. Mas isso vai ficar para o segundo bloco. Você que está assistindo, não sai não, viu? Antenados, volta já já. Antenados da Geral, você está de volta. Vamos lá, você que sempre nos assiste, nos acompanha, sempre gosta. Eu, lá no meu Facebook, eu sempre vejo pessoas que, pastor, estou gostando muito do programa, tenho abençoado minha vida, todo dia me acompanha. Então, isso, nós ficamos muito felizes de saber que você está sendo muito abençoado. Então, continua curtindo nossa página lá, vá lá, dá um joinha, compartilhe os recortes da página do Facebook. Inclusive, aproveita também, vai no YouTube, nosso canal tem a lista de todos os programas que foram apresentados aqui para que você possa rever, escolha um tema e assiste e compartilhe. Pastores, falamos muito no primeiro bloco sobre seita, definição, alguns pontos no qual a gente consegue identificar. Agora, heresia. O que é uma heresia? Começar aqui pelo nosso professor Herbert. Ou Herbert. Ele falou que tanto faz. É o hemisfério. A heresia é pensar diferente. Isso é heresia. Então, para nós que somos cristãos, a gente tem um fundamento de fé. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, etc. Então, eu pensando naquilo que eu creio, para mim, heresia, a teologia neopentecostal, no caso, e alguns movimentos dentro do pentecostalismo. Agora, a definição de heresia, eu volto para o ponto anterior, é sempre da religião dominante, majoritária, em relação à minoritária. É como eu disse, eu sou a religião dominante. No caso, imagina o Brasil, nos primeiros séculos, o catolicismo romano é que dominava, não podia construir torre, não podia construir igrejas. Então, tudo que vinha depois disso é heresia, é pensamento diferente. Agora, a gente tem no Brasil hoje uma diversidade de pensamento teológico. Eu vou botar teológico entre muitas aspas, porque o povo brasileiro, o evangélico brasileiro, ele misturou a teologia positivista, isso botou na panela e misturou. O animismo indígena misturou a questão dos símbolos hoje, do catolicismo. Uma assalada, né? Colocou tudo e falou, é isso aqui a nossa cara. Aí você pega alguns expoentes que a gente tem na televisão, muito famosos aí, que tem símbolo, é pentecostal também, é declaração positivista, é tudo. Então, assim, quando você fala de heresia hoje, é uma coisa muito complicada, porque a gente não tem uma linha central dizendo assim, isso aqui é um paradigma, isso aqui é uma verdade. O que a gente talvez pudesse fazer seria o estabelecimento das principais doutrinas que identificam e que qualificam a fé cristã, e não os indivíduos cristãos. A fé cristã é fundamentada na divindade de Cristo, e algumas coisas, a salvação pela graça, a santificação, alguns elementos que vão fazer da identidade cristã, claro que uma diferença aqui, uma pequena diferença ali, não vão fazer disso uma heresia. Seria uma heresia de minha parte falar, tentar aqui definir qual seria o certo, o calvinismo ou o arminianismo. Elas são duas vertentes que vão conviver em Whitefield, e Wesley convivem de maneira harmônica, sem, contudo, abrir mão dos seus próprios pensamentos e daquela sua pegada teológica. Mas convivem. Então, nós precisamos entender que nem tudo que é diferente é herético nesse sentido. É no sentido da palavra, da etimologia da palavra, mas não no sentido daquilo que vai desenvolver a estrutura da fé cristã. Eu tive um professor que disse assim, a gente precisa dos hereges. Imagina conviver com o catolicismo romano sem ter o Martinho Lutero da vida. É verdade. De vez em quando, precisa. E se for antes, sem o John Hughes, sem ter os anteriores, porque a gente acaba acreditando a reforma só a Lutero, mas antes dele... Os pré-reformadores. Os pré-reformadores fizeram um trabalho extraordinário. A tônica da heresia para nós, pastores e cristãos, sempre vai ser a fé. Se você for levar para o campo da discussão, quem não concordar com a minha fé e professar alguma outra coisa, eu vou chamar o camarada de herege. Os calvinistas acham que os arminianos são hereges e vice-versa. Os arminianos são mais condescendentes. São um pouquinho mais condescendentes. Mas vice-versa. Na verdade, aquela questão, todos os extremos acabam sendo prejudiciais. Mas assim, do ponto de vista da fé, do ponto de vista pastoral, eu creio que a gente pode definir hoje como heresia. Quando eu falo para a turma lá na igreja, que isso aqui é uma heresia, é aquele ensinamento que tira Jesus do foco, que tira Jesus do centro e que não aponta a glória para Deus, mas aponta a glória para si ou para algum objetivo que não seja tornar o cristão parecido com Jesus. Edilson, como é que a gente pode entender, então, essa definição? O que é uma heresia e a diferença entre um erro teológico? Porque há uma coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O erro teológico, será que pode ser considerado uma heresia também? Com certeza. Com certeza. Porque o erro teológico reside muito em cima disso, do texto fora do contexto. Então, ele acaba se tornando uma heresia. Quando você pega a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, e aí você pega ali aquele texto, tira ele do contexto e começa a enfatizar aquilo como doutrina, isso é classificado como um erro teológico, não é? Eu tive um professor que falava assim, cuidado que a gente tem que fazer exegese. Cuidado com isso, porque se você não tiver cuidado, você acaba fazendo exegegue. O que é diferente, não é? É um jegue que está por trás da história. Então, a gente tem que avaliar muito isso. O erro teológico, ele acaba se transformando numa heresia, sendo transformado numa heresia. Agora, o que me preocupa é se esse erro teológico é uma ignorância, é um desconhecimento por parte de quem está falando, ou uma maldade. Porque tem aquele camarada que é culto, que é capaz, e ele pega o texto, tira do contexto para justificar o que ele quer. Mas tem aquele outro que, às vezes, é até bem intencionado. Ele diz que o Espírito Santo revelou uma nova revelação daquele texto e ele sai jogando verdadeiras heresias na igreja, mas por ignorância. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque aí está. Embora a heresia nasça de um erro, nem todo erro de interpretação forma uma heresia. Com certeza. Pode haver um erro no sentido de uma palavra, pode ser o entendimento, mas nem todo erro de entendimento vai gerar uma heresia efetiva. Heresia, quando a gente fala, sistêmica, aquela que vai ganhar corpo, porque a gente vai ver algumas interpretações diferenciadas. Por exemplo, dar um exemplo escatológico. O milênio. Você pode ter pessoas pré-milenistas, milenistas e amilenistas. Ninguém, em sã consciência, vai dizer que um pré, um milenista ou um amilenista são heresias. Você não vai falar isso. Mas alguém vai estar errado na interpretação, porque não é possível estarem todos certos. Teve um pastor que falou o seguinte, que quando o pré-milenista e o amilista chegarem lá no céu, os três vão olhar para o olho dos três e vão dizer, eu não disse, os três vão dizer eu não disse, ao mesmo tempo os três vão dizer o segundo mês. Então, mas é o que eu estou dizendo. A interpretação, ela não vai ser formadora de uma heresia. Ela é um erro de interpretação, por qualquer que seja o motivo, e alguns motivos são históricos e vão perpassar a gente aqui a nossa reflexão, são erros históricos, porque correspondiam a um momento e até o ambiente onde se vivia. quando você fala, por exemplo, de Agostinho e você fala, por exemplo, de um outro, de um Pelágio, você vai, precisará entender o lugar onde mora. Até o lugar onde mora vai ter repercussões na sua teologia, na sua maneira de pensar e interpretar. A cabeça pensa a partir de onde o pé pisa, né? Exatamente. Você tem um Agostinho e Ipona num lugar desértico, árido, ruim, então você tem um Pelágio num ambiente mais florescido, melhor. A teologia que vem disso passa pelo teólogo, entendeu? Porque na filosofia você é convidado a sair do ambiente para poder filosofar. Mas quem faz isso em teologia? não é possível, você está completamente inserido. Então nem todo erro teológico é uma heresia. Por exemplo, às vezes eu vejo pessoas pegando aquele Mateus 6,33, buscai primeiro o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas, pegando o texto como se fosse busque a Deus e tudo vai se acrescentar na sua vida. Você pode fazer um outro mais fácil. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalhasse, pode ser considerado uma heresia, porque às vezes o cara pega aquilo ali e o seguinte, poxa, tem uma vaga de uma promoção na minha empresa, não sei o que, só que tem eu e mais dois, não sei o que, esses dois não podem pegar essa vaga que eu quero, que eu posso todas as coisas naquele que... E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então eu não posso ter falta de nada. Ele não consegue enxergar a suficiência do pastor, que é o Senhor é o meu pastor, sendo ele o meu pastor, de nada eu tenho falta, ele é suficiente para mim. Aquilo que Paulo vai reverberar quando ele vai dizer, Deus vai dizer para ele, a minha graça te basta, ou seja, o pastor é suficiente, a graça é o bastante, só que você pega esses textos e é aplicado a um português fragilizado, aí... Podemos considerar isso como uma heresia ou um erro teológico? Um erro, assim, eu penso mais num erro. Quando a fé não dá. Depende também da intenção, quem está usando. Depende da intenção da pessoa. Mas é exatamente isso que eu falei aqui. Porque, assim, é muito claro. Olha só, o erro teológico nem sempre se tornará uma heresia. Mas quando quem está professando e está com maldade, acaba difundindo uma forma herética de transmitir Agora, vamos fazer um negócio aqui no ambiente daquilo que a gente concentra, na cristandade. Vamos pensar assim, existem doutrinas que se dizem cristãs, mas pressupõem a salvação pelo viés reencarnacionista. Quando uma doutrina que se diz cristã pressupõe a salvação pelo viés reencarnacionista, está negando o quê? Uma das coisas que centraliza a fé cristã, a salvação em Cristo, o vigário de Deus. Então, assim, nesse aspecto, não há dúvida que, para nós, seria, para a estrutura cristã, normal, aquela que a gente vive, é uma heresia, porque aponta para uma outra possibilidade de salvação fora de Jesus. Uma coisa interessante que me chama a atenção é a sutilidade das heresias, porque a gente é acostumado com aquela heresia gritante, mas existem aquelas heresias sutis que são aparentemente inofensivas. E quando você vê, na sua própria teologia ou na sua própria comunidade, sem você perceber, você, às vezes, pulveriza, não que você esteja com a intenção disso, mas você, às vezes, pulveriza uma certa heresia. Ela consegue ser muito mais sutil, por exemplo, do que a seita, ela é muito mais declarada. A heresia, ela pode ser declarada de forma intencional com aqueles que são mal intencionados, mas eu acho que a heresia, acho que todos nós estamos sujeitos às heresias se nós não vigiarmos. Se nós não... Às vezes, por engano do coração e, às vezes, por falta do conhecimento. Então, mais uma pergunta que seria, vou perguntar para o pastor Herbert, sobre a consequência da heresia na vida do próprio indivíduo e de um pregador quando está diante da igreja, qual é a consequência na vida da igreja. Mas essa pergunta ele vai responder no próximo bloco, viu? Isso para deixar um gostinho de quero mais, não sai daí, pega só um suquinho, um biscoitinho e volta já, já, para que você possa ouvir a resposta do pastor Herbert. Porque Deus sempre é fiel E o melhor é liberar Não pare, não, não pare, não Que a gente cresce pela fé Antenados está de volta mais uma vez para o terceiro bloco falando sobre seitas e heresias. Antes de terminar o outro bloco, eu ia fazer uma pergunta para o pastor Herbert sobre a consequência na nossa vida quando lemos a palavra através da ótica da heresia. Será que isso pode impedir de bênçãos, de promessas, impedir de crescimento espiritual na nossa vida? Então, é papel do ministro ser responsável por aquilo que fala e por aquilo que ensina. A gente vive num país que lê muito pouco e isso é um problema gravíssimo quando não a maioria da população é analfabeto funcional. Além do imaginário católico que faz parte de todos nós brasileiros praticamente, de sempre divinizar uma figura e aí é capaz do pastor ou daquele que ensina a falar alguma coisa e acabar que diante daquela fala ele leva uma multidão a um abismo. Então, quando o ministro ele é irresponsável, seja pela falta de estudo ou seja de forma intencional daquilo que ele faz pra mim é óbvio que ele vai sofrer as consequências diante de Deus porque a gente tem que lembrar que a Bíblia ensina que aqueles que ensinam devem fazer com zelo de modo que o seu efeito pra bem ou pro mal é muito maior. Será que Deus considera a ignorância da pessoa a pessoa está se esforçada mas por falta de recursos de ferramentas ela não consegue ela gostaria ela busca ela quer interpretar só que por falta de auxílio de um discipulado de umas ferramentas que ajudem ela a interpretar de forma fiel e correta as escrituras fazer uma exegese fazer uma interpretação um exame e ela comete uma heresia e como é que Deus considera isso? Como é que Deus pode olhar pra um cara que é um herege não por motivações por ignorância a bíblia vai contar a história de Jonas e Deus vai dizer pro profeta que havia tantos mil ninivitas que não conseguiam discernir a mão direita da esquerda mas esses mesmos homens ignorantes né diante da palavra de Deus revelada se arrependem se curvam e se humilham Deus então traz perdão misericórdia sobre aquele povo no primeiro momento né na história de Jonas Jonas fica enfurecido porque aquilo que ele diz não se cumpre e ele está bastante chateado porque Deus não não exterminou aquele povo porque ele disse que exterminaria porque aquele povo sendo ignorante buscou no arrependimento na devoção sincera mas a gente tem que ter cuidado com isso porque a sinceridade ela é um fundamento importante na caminhada de relação com Deus a Bíblia vai propor no Salmo 145 versículo 18 que aquele que busca a Deus em sinceridade o encontra né a uma relação mas a sinceridade embora seja importante ela não pode ser a única plataforma tem que haver no homem humildade suficiente para entender que ele jamais vai conseguir entender tudo e principalmente os teólogos precisam ser humildes a esse ponto o que coisa bem difícil a gente vê aí nas estruturas de rede social cada teólogo que se coloca parece que é o dono da verdade absoluta e ele está negando um dos valores mais essenciais da revelação de Deus que é a humildade mas com isso eu não posso dizer que qualquer pessoa que seja sincera na sua devoção esteja no caminho certo porque já dizia uma música antiga que mesmo que eu seja sincero se eu pegar uma estrada do Rio para Salvador eu não vou ver Porto Alegre então eu preciso entender que eu embora seja falível na minha interpretação sou humano sou sujeito às minhas próprias questões eu não sou o dono eu não sou aquele cara que vai brigar por uma coisa mas que estou pronto a ouvir um homem mais jovem que vai me ensinar como Herbert vou ouvir um homem mais velho como Pastor Dilson e vai me ensinar eu preciso de humildade no processo aí Jonas recebe uma 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 correção a partir daquilo que o Eudine Peterson vai chamar a sombra de uma planta imprevisível o nascimento de uma planta que seca e morre e Jonas se lamenta por ela e Deus fala assim poxa você teve piedade da planta mas não teve piedade das pessoas então a gente tem que ter cuidado para a gente no afã da defesa apologética a gente não está também massacrando aqueles a quem Deus ama de maneira tão efetiva é interessante que quando você faz essa pergunta me vem a cabeça o seguinte hoje muitas pessoas defendem que a gente não precisa de formação teológica de que a gente não precisa estudar de que nem precisa de seminário o Renato Gaúcho também disse porque de um lado tem aqueles que falam o seguinte é tudo Deus dá revelação e por outro aquele outro lado que diz assim não a gente vai fazendo aqui vai vendo o que dá só que se a gente esvazia o conteúdo teológico e a gente tem mais de dois mil anos de história de igreja não dá para achar que a gente veio do vácuo da história a gente saiu de Jesus e somos nós a próxima geração que isso não vai dar certo então assim o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que a valorização da formação teológica é muito importante nesse sentido dos ministros daqueles que ensinam daqueles que estão à frente de uma igreja não para a privada a gente falar bobagem porque falar bobagem acho que é uma coisa inerente mas pelo menos para estar aqui por trás do nosso ouvido dizendo o seguinte olha você não pode falar isso porque no passado alguém já disse isso já refutou essa ideia então toma cuidado com essa ideia aqui toma cuidado com essa ideia aqui é você ter aqui no ouvido pessoas que já disseram já discutiram muito sobre algumas coisas falando então acho que esse é o papel da formação para evitar erros mais graves boa Fabiano acho que o papel do ministro ele é absorver o máximo de conhecimento que ele puder e de certa forma e sempre tocando aquilo que o pastor César falou com a humildade com a humildade e ele precisa transformar esse conhecimento em simplicidade mantendo a profundidade é possível você ser simples sem ser simplista ser simples e ser profundo porque o evangelho a salvação ela não depende do nosso nível de conhecimento isso as pessoas precisam entender porque se tem uma coisa que cegou a igreja ao longo da história é quando a igreja começa a achar que o conhecimento determina espiritualidade foi assim com os fariseus foi assim com os reformadores e hoje a gente enfrenta isso também se eu tenho uma formação teológica um pouco mais elevada então eu sou mais santo eu não falo com você porque a compatibilidade não rola você está começando agora e o evangelho ele coloca a gente em pé de igualdade interessante isso que o Fabiano está falando que hoje em dia também pessoas que têm dons às vezes é definida como uma espiritualidade acima do normal toda vez que algum dom que a gente recebe seja ele do conhecimento glorifica mais a nós do que a Deus tem alguma coisa errada e o conhecimento às vezes faz isso talvez seja o contraponto da heresia o contrário da heresia e um perigo e eu também concordo com o Herbert eu acho que a gente precisa buscar a formação isso aí a gente precisa entender que um seminário ele pode ser uma porta um recurso de Deus sim poxa hoje você tem a internet a seu favor tem gente que usa a internet para ir contra o reino mas a internet hoje é um benefício você precisava de uma enciclopédia Barça por exemplo há 30 anos atrás hoje você tem você tem o Google existem aplicativos por exemplo de estudos teológicos que são uma benção só que tem que ter cuidado só que você precisa ter cuidado e você precisa entender que assim quanto mais você souber ainda assim o seu papel é tornar o evangelho alcançável a todos para todo mundo na questão dos dons que você falou a gente tem que ter muito cuidado quando você fala dos dons místicos que Paulo vai desenvolver ali vai falar a gente tem que ter cuidado num aspecto aí eu me lembro de Moisés Moisés está lá diante de faraó e ele joga o cajado e o cajado se transforma em serpente aí vem os outros magos do Egito e jogam também seus cajados e os cajados dos magos também se transformam em serpente paralisa congela essa imagem qual deles estão falando a verdade congela nesse momento qual deles está falando a verdade aí como é que você faz isso toda manifestação espiritual que tenta manter o povo aprisionado escravo não é divino toda toda manifestação espiritual que liberta o povo é divino então você vai vai confrontar-se com pessoas que tem manifestam dons espirituais mas que aprisionam as pessoas isso não é de Deus eu afirmo sempre na igreja que aquilo que liberta as pessoas para viver uma vida mais profunda de relacionamento com o próprio Deus que não faz dele você não tem que passar por mim para poder se relacionar com Deus isso é divino mas enquanto eu coloco-me como aquela pessoa o polarizador do processo isso é demoníaco eu afirmo muitas vezes lá que a verdadeira espiritualidade ela é até discreta ela não é porque eu conheci um rapaz que ele ministrando lá e tinha não sei profecia dom psíquico paranormalidade cada um define uma coisa ele conseguia enxergar lê mente fazia profecia e aí além disso ele tocava nas pessoas teve um canal que eu vi que eu vi o cara estava com pedra no rincho aí eu sei que orou a pessoa foi curada na hora e tal aconteceu muitas coisas ali sobrenaturais só que eu sabia quem era ele por trás já conhecia a vida dele o testemunho dele sabia que era carnal que não lê palavra que não tem testemunha que amante de si mesmo aquela coisa e o povo esse é um Deus é muito espiritual esse homem as pessoas rotulando ela pelo dom é isso que a gente está falando aqui e a espiritualidade não é definida pelo dom pela obra mas acho que tem a ver mais com uma relação com Deus de amor de fruto do espírito acho que a gente pode definir isso acho que o fruto do espírito define mais uma verdadeira espiritualidade em relação a isso que você acabou de falar é claro que a gente fugiria um pouco do tema e nem teria tanto tempo para isso mas eu costumo fazer diferença entre a definição do que significa ser homem de Deus e o que significa ser homem que Deus usa pronto porque na verdade Deus usou até mula então Deus por misericórdia das pessoas que precisam ser atingidas ele usa quem estiver ali no momento e pode ser que aquele elemento não esteja tão qualificado assim e aí a ênfase é quando a gente procura apresentar se Paulo diz a Timóteo aprovado e não simplesmente usado isso então na verdade Deus a gente precisa definir isso o homem que Deus usa é aprovado o outro é apenas usado maravilha vamos precisar para um break mas temos mais um bloco aí não saia porque o antenados volta já já antenados na geral está de volta para o quarto e último bloco papo aqui sempre muito edificante estamos chegando ao fim mas ainda tem duas perguntinhas aqui que eu quero fazer aos pastores a primeira é existem seitas que nasceram do protestantismo a gente pode considerar alguma seita que nasce do protestantismo no qual confessamos quando você aceita o termo seita de maneira a definir alguma coisa é claro é claro que tem tem muitas até então já está respondido né vamos para cima se você quiser alguma coisa mais o cristianismo historicamente talvez seja onde a gente percebe mais ramificações principalmente depois de 1517 da reforma a ramificação do protestantismo é é muito grande os principais os principais que nós consideramos seitas no ambiente sem falar nomes as principais nascem em berços cristãos evangélicos diga-se de passagem não só cristãos cristãos evangélicos não só protestantes não quer citar o nome necessariamente mas existe uma igreja no nosso meio aqui no Rio de Janeiro chamada ela se apresenta como uma igreja inclusivista o pastor um dos pastores dela nasceu filho de um pastor da Assembleia de Deus e ele se formou num seminário da Assembleia de Deus e hoje está nessa igreja não vou citar o nome mas já citou já citou falei que é uma igreja inclusivista não disse o nome dela pastores a igreja hoje tem sido invadida de heresia o que vocês podem considerar é claro que assim a gente está falando aqui de um termo instituição porque a igreja somos nós aqui cada um que tem a sua vida individual diante de Deus e você que abre o coração ou fecha para a heresia para qualquer assunto como esse mas a igreja instituição geral independente da denominação no todo será que a gente pode dizer que ela está abrindo as portas para a heresia ou ela ainda continua conservadora vamos lá o mundo passou por revoluções a última delas nós estamos vivenciando a revolução tecnológica com a revolução tecnológica o acesso a informação se difundiu hoje por exemplo você tem milhares de usuários de rede social então a rede social emprestou voz a todos mas não cérebro então com isso você pode criar vários tipos de pensamento e jogar na internet e você vai colocando seus pontos de vista fazendo uma coxa de retalhos ali pega um pedaço do fulano aqui outro pedaço do fulano ali outro pedaço do fulano lá outro pedaço do fulano aqui e você se coloca ali e você vira uma espécie de até guru de uma galera então você tem gente de todo nível nas redes sociais proclamando todo tipo de verdades todo tipo cada um mais esquisita que a outra e todo tipo de coisas que estão surgindo aí por causa dessa possibilidade de comunicar-se com todo mundo ao mesmo tempo então nesse aspecto hoje não é que tenha mais mas talvez hoje tem mais visibilidade do que em todo tempo da história humana hoje nós temos a internet facilitou abriu as portas ajudou eu acredito que a igreja está sim vulnerável a esse ponto nessa questão da visualização olha o perigo que a igreja enfrenta hoje o camarada um cara qualquer ele bota lá um um videozinho e falando uma suposta revelação uma definição dele ele coloca ali do lado de cá dos internautas hoje a falta de critério é tão grande que o camarada olha aquele vídeo e visualiza lá quantas visualizações teve ali nossa 7 milhões 20 milhões então esse cara é bom então e aí já define como bom e aí usa aquilo lá na pregação aí você pega um pregador um pregador bíblico não aí você pega o Herbert né aí você pega o Herbert com uma formação com conhecimento aí o Herbert tem três seguidores assim né aí pega o Herbert com aquela voz suave falando mansinho né aí o Herbert botou lá um vídeo e aí tinha quanto 300 visualizações mas o outro tem 20 milhões então o outro passa a ser o ícone a referência a referência geral e ele não então eu acho que a importância do conhecimento ainda é válida esse assunto é tão pertinente que assim falando por mim no meu facebook se eu boto lá um texto teológico uma coisa bonita interessante pertinente para o crescimento espiritual tem tantas curtidas que eu já vi agora se eu boto eu na montanha tirando foto da montanha explode é o apetite do povo como é que pode a futilidade do povo né mas aí você está sendo injusto com a sociedade do nosso tempo porque você falou de um texto e de uma foto aí não tem jeito uma sociedade imagética é consumir a imagem vamos só falar também não das heresias que são novidades mas das heresias que são as mudanças que a igreja deveria ter feito e não fez porque tornou santo aquilo que não era para ser santo então por exemplo uma antiga tradição você pode ser considerado uma heresia porque ela impede a igreja avançar então você falou assim a instituição a igreja você acha que a igreja está abrindo a porta ou a igreja está mais conservadora até as igrejas mais conservadoras se entenderem que determinada tradição precisa ser mudada por conta do tempo ou entender que aquilo ali está sendo sacralizado aquilo ali pode se tornar uma heresia aquilo ali impede aquela igreja de avançar quando você pergunta sobre essa questão da heresia e aí usando no sentido pejorativo boa parte da tradição as heresias vinham de uma outra religião para dentro da religião dominante eu acho que hoje está acontecendo uma coisa que talvez ao meu ver seja nova é o fato de que as coisas que estão fazendo parte da linguagem da forma da igreja se expressar vem a do mundo secular por exemplo pragmatismo então igreja boa igreja que tem número isso é uma heresia mas que não vem mais de outra religião mas vem do mundo secular corporativo o sucesso a visão sobre o sucesso exatamente o pastor então ele é um coach então tudo o que nós pensamos a partir tudo o que nós pensamos sobre religião sobre ser cristão hoje boa parte das nossas heresias não são mais religiosas são heresias vindas do mundo secular ser capitalista humanista do século que a gente vive a gente tem um minutinho só viu uma pena que eu não vou nem me defender porque o exemplo que ele deu ali o pastor que é coach aí já me atingiu esqueci esqueci o que a gente apresentou não é nesse povo não é nesse meio é outro coach não deixando claro que eu uso na igreja só a bíblia vamos deixar um minutinho aqui vamos lá César o que você tem a deixar uma palavra final para os nossos telespectadores eu queria fazer um apelo aos telespectadores valorizar o seu pastor porque é covardia comparar o seu pastor com esse fenômeno de popularidade da internet é covardia você fazer uma comparação porque com o seu pastor você precisa conviver o pastor está ali o dia a dia ele vai cuidar de você o outro você nunca vai falar com ele você nunca vai ter acesso a ele pessoalmente e você faz uma comparação absolutamente injusta olhando apenas um momento e não a vida vamos ser mais berianos vamos pesquisar mais a bíblia não ficar dependendo só do que e aí eu estou falando sou pastor e estou falando mas assim o que ele fala é importante mas é legal você tem acesso a escritura hoje livre exame então você precisa também buscar parece incrível mas a gente tem que voltar até para você alertar para você ajudar o seu líder a gente precisa ler voltar a ler a bíblia pastor César está falando muito bem aqui sobre isso olha pastores o papo foi muito bom muito abençoador espero que você tenha gostado quero agradecer muitíssimo a sua audiência e te incentivar sempre participar conosco incentive seus amigos sua família divulgue na internet nas suas redes sociais esse programa tão abençoador Deus abençoe um beijo grande e até a próxima você pode até me achar o menor o mais fácil de vencer não era minha força ou minha estratégia mas no nome do Deus digo eu luto essa guerra manda fogo manda fogo manda ver vem pra guerra eu vou derrotar você muito pra falar mas aqui é nós